Vou acionar agora o Divino Rufino ao vivo aqui, né, o circuito de segurança mostra o momento em que um vendaval arrancou placas e provocou estragos na região noroeste de Goiânia, olha aí, né, as imagens de câmeras de segurança mostram, aí parece que até uma, tipo uma caminha aquela de bebê, não é? Olha, tem a mesa ali, tem todo o material, a chiqueirinha que chama ali para criança, né, olha o momento aí do vendaval, saiu derrubando tudo, arrastando tudo, né, derrubando portas, paredes ali, a gente viu os estragos causados aí pelo vendaval e o Divino Rufino está na região noroeste e vai trazer mais informação sobre esse caso pra gente. Oi, Divino, boa tarde. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados no Balanço Geral. Oloares, fim social amanheceu hoje de ressaca por causa da chuva de ontem. Muita gente com a mão na cabeça pensando, agora é hora de correr atrás dos prejuízos. Vou sair da frente que o Samuel Dias vai mostrar como é que ficou esse galpão, Oloares, aqui na esquina da VF 71 com a rua VF 104. Olha só esse galpão que algumas semanas estava sendo erguido e em poucos minutos veio abaixo. Olha só a força da chuva e da rajada de ventos. A gente vê muito concreto destruído, ferro retorcido. O pessoal aqui da região disse que a chuva realmente foi de dar medo, viu? Muitos telespectadores mandaram pra gente fotos, vídeos de casas destelhadas. Aqui na esquina a gente tem mesmo, ó, algumas telhas quebradas ali na calçada. A casa foi destelhada e aí o morador mandou pra gente o registro. Agora há pouco, Oloares, deve ter uns cinco minutos que um carro da Equatorial saiu daqui porque o bairro estava sem energia. Desde nove horas da noite de ontem. Agora que o carro foi embora, o serviço foi concluído e a energia foi restabelecida aqui. Como que o senhor chama? Eu tinha conhecido Antônio. Antônio, a chuva foi braba aqui ontem, Antônio? Foi. A chuva foi feia aqui ontem? Foi. Não, foi boa no caso. Pra casa em casa, beleza. Só puxou ontem e só... É, o senhor achou boa a chuva porque não desalhou a sua casa. Obrigado, viu, pela audiência. Ó, é claro que a gente quer chuva, a gente quer refrescar desse calorão, mas chuva braba assim a gente passa, né, Oloares? Muito estrago, muita gente reclamando de casa destelhada, o galpão aí destruído, ó. Conversei com o pessoal aqui da esquina, esse vídeo que mostra aí esse ferro retorcido, é de uma casa da esquina aqui que o dono já colocou de volta ali o telhado, Oloares. Só que aí aos poucos agora o pessoal aqui tentando então organizar tudo e recomeçar agora essa obra, né? É, e na região noroeste de Goiânia foram vários estragos, né, também ventania registrada ali a partir da perimetral norte, indo Nova Esperança, que é uma ventania muito forte em direção a outros bairros da região noroeste, como é o caso aí do local onde o Divino Rufino está. Obrigado, Divino, aí pelas informações. Obrigado, Divino, aí pelas informações.